Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou destilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalho desistir Eu dormi o ano inteiro E ela jurou destilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela desfilou Eu chorei na bebida Eu chorei na bebida Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na bebida Eu chorei na bebida Eu chorei na bebida Era tudo o que eu queria ver 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 Em retalho desistir Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou E ela desfilou E ela desfilou Eu chorei na bebida E ela desfilou Eu chorei na bebida E ela desfilou Eu chorei na bebida Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Olha aí, repetindo, repetindo Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei E agora eu vou falar do nosso querido Nelson Cavaquinho A lanchação primeira de mangueira Se eu for pensar muito na vida Morro cedo, amor Meu peito é forte, nele eu tenho Acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto Não choro Pra ninguém me ver sofrer de desgosto Se eu for pensar muito na vida Morro cedo, amor Meu peito é forte, nele eu tenho Acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu Com os olhos rabos de desgosto Se eu for pensar muito na vida Morro cedo, amor Morro cedo, amor Meu peito é forte, nele eu tenho Acumulado tanta dor As rugas Feliz daquele que sabe sofrer Feliz daquele que sabe sofrer Começou num desacerto A parte, por exemplo, você vê como é a história O Toninho Gerais, meu papai, meu afiliado Eu botei o Toninho Gerais Eu falei Eu tô brincando com uma criança Eu tô falando com a minha mulher Eu tô... Fazendo qualquer outra coisa Mas eu tô ouvindo lá Não precisa estar, não precisa estar ali parado olhando Ó, peraí Eu ouvi, Toninho Tá vendo, ô bom bom Tô aqui, tô ouvindo Ele, ah, tá legal Acabou a gravação Vou embora, vambora Tô arrumando tudo Aí eu, quando vou fechar o salão Eu tô olhando e descantando Eu não canto assim O Chico, o cara, o Toninho Esse menino Mas vem lá Cantando essa música Aí eu parei com o ouvido assim E eu falei Que música é essa aí, ó Aí ele falou Ah, o negócio que eu fiz com esse menino aqui Meu amigo lá de folha Eu falei Seu filho, Adan Por que você não cantou isso ali, ó E isso o rio que já tá entrando no carro Ele disse Não, volta aqui, aí, ó Olha a bomba aí E era essa Sem conserto, sem razão E aí 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 Que fazer com meu coração Paixão chegou sem dizer nada E ensinou pro meu viver Que o dono da dor sabe quanto dói Tem jeito não, o peito rói E só quem amou pode entender O poder de fogo da paixão porque A realidade é dura, mas é aí que se cura Ninguém pode imaginar o que não viveu Queria felicidade, não pra me apaixonar Por medo desse amor bonito me faz achorar Eu não sabia, senhor Da jatima e do amor Cair nas garras da sedução Tá doendo demais Mexendo com minha paz Amarra e doce tentação O que fazer? Que fazer com meu coração Paixão chegou sem dizer nada E ensinou pro meu viver Que o dono da dor sabe quanto dói Tem jeito não, o peito rói Só quem amou pode entender O poder de fogo da paixão porque A realidade é dura, mas é aí que se cura Ninguém pode imaginar o que não viveu Queria felicidade, não pra me apaixonar Por medo desse amor bonito me faz achorar Eu não sabia, senhor Eu não sabia, senhor Da jatima e do amor Cair nas garras da sedução Tá doendo demais Mexendo com minha paz Amarra e doce tentação Eu não sabia Eu não sabia, senhor Da jatima e do amor Cair nas garras da sedução Tá doendo demais Mexendo com minha paz Amarra e doce tentação Queria felicidade, não pra me apaixonar Por medo desse amor bonito me faz achorar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos partura doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofo e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria, até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso, pico, só sei que se come Na mesa de poucos, fartura doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofo e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desse clarinha até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Em frente ao coqueiro verde Esperei minha eternidade Já pomei um cigarro e meio E na linha não veio Como diz Leila Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou-me embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Sá correndo atrás de mim Mas eu vou-me embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Sá correndo atrás de mim Em frente ao coqueiro verde Esperei minha eternidade Já pomei um cigarro e meio E na linha não veio Como diz Leila Diniz Chega e não me vê Sá correndo atrás de mim Mas eu vou-me embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Se ela chega e não me vê Sá correndo atrás de mim Mas eu vou-me embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Eu tô lá no botequim Eu tô lá no botequim Não quer saracutear Chico não vai sem de vela Nem manda flores pra seu orixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Chico não vai Chico não vai na curimba Chico não quer curimba Bebeu água de moringa Durmo no pé do congá Hoje não faz mais bandinga Não quer saracutear Chico não vai sem de vela Nem manda flores pra seu orixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Não toma banho de arruda Nem toma banho de abô E nem sabe me dizer Se é de queto, de angola, de jeje ou nagô Dizem pelos quatro cantos Que ele era um grande babá lorixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira É que seu pai de santo No descarrego Tomou um carrego Até caiu no chão Chico arrebentou a guia Nosso compadre não quer proteção Dispensou a rezadeira Piga de guiné E o velho patuá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Chico não vai Chico não vai na Curimba Chico não quer curimba Bebeu água de moringa Dormiu no pé do longa Hoje não faz mais bandinga Não quer saracatear Chico não acende o dela Nem manda flores pra seu orixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Chama aí, Chico Chama na parada Tá bom Não toma banho de aguda Nem toma banho de abor E nem sabe me dizer Se é de quento De angola De jejum na cor Dizem pelos quatro cantos Que ele era um grande Babá lorixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira É que seu pai de santo No descarrego Tomou o carrego Até caiu no chão Chico arrebentou a guia Nosso compadre não quer proteção Dispensou a rezadeira Fica de guiné E o velho patoá Ele é de banda cheiro 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 Olha o Chico aí A evolução A evolução A evolução Chico Ô cadê Quer falar alguma coisa Aqui pra rapaziada Mas eu só tenho a agradecer A homenagem A homenagem A homenagem do quadro do Dó E pelo Papa do Samba Zé Capagodí Que não é pra qualquer um O único ronde no Brasil A ser homenageado Esse é o Chico Chico no cadete Vem começar a chamar Felicidade Quando eu vivia A teu lado não tinha Fidelidade Até na tentação A se envelhecer Tranquilidade Virou cançada Um dia já morava em seu lugar Sinceridade Estou cansado de sofrer Eu quero mais perna Felicidade Quando eu vivia A teu lado não tinha Sinceridade Até na tentação Eu sempre resisti Tranquilidade Virou cançada Um dia já morava em seu lugar Sinceridade Estou cansado de sofrer Eu quero mais perna Agora tem uma vida Que eu sempre fiz Melhor corrigir Pra nunca mais chorar Quando a vida chega ao fim Nosso amor sem fim Não existiu aos temporais Você tem que entender Não quero te esquecer Vem começar jamais Vem começar jamais Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor de meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego E um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Meus posses deixamê-go Com quem me faz caponé Como vampiro morcego Eu homem, minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Tá tudo aí Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor de meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Meus posses deixamê-go Com quem me faz caponete Como vampiro e morcego Eu homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse Uma água pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia Tem gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente Gente que vive chorando De barriga cheia Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desablar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Ei, Carolina O rosto que sorriu É o mesmo que chora A boca que fala É a mesma que canta Canta, Carolina Vem a felicidade Vê-se logo no olhar Canta, canta, canta Coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar O Rio de Janeiro sempre foi assim Uma cerveja com parceiro na porta de um botiquim Logo a churrasqueira vem depois de uma pelada Sempre acompanhada de um cavaco e violão Na marcação, tapete e samba Chega a mulherada e que fica bom Tá sim, tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Eu quero ver ficar parado Se parar ali do lado da nega Juju De Morundu Eu quero ver ficar calado Se não samba, se compara Vou cantar com o bomba marrom Tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Tá sim, tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Quem passa vai parar Quem para quer ficar até o amanhecer Pra ver o sol nascer A praia vai rolar O dia vai passando e vai sambando Meu amor, pegando cor E só o Sebastião Tá aí de coração Pra quem quiser chegar Com pique pra sambar Porque quem pisa nesse chão Merece todo amor do Cristo Redentor Tá feio de samba, quando tu vem lá do Maranhão Do Cristo Redentor Te recebeu de graça aberta Todos os cariocas te chamam até hoje Obrigado, Zé O Rio de Janeiro sempre foi assim Uma cerveja com parceiro na porta de um botiquinho Logo a churrasqueira vem depois de uma pelada Sempre acompanhando de um cavalo e violão Na marcação Tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Tá sim Tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Eu quero ver ficar parado Se parar ali pro lado Da nega Juju e Murundu Eu quero ver ficar calado Se não samba, se copado Vou cantar no tom Ou a marrom Tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Tá sim Tá feio de samba Chega a mulherada e que fica bom Quem passa vai parar Quem para quer ficar Até o amanhecer Pra ver o som nascer A praia vai rolar O dia vai passando e vai sovando Meu amor Pegando o cu E São Sebastião Tá aí de coração Pra quem quiser chegar Com pique pra samba Porque quem pisa nesse chão Merece todo o amor do Cristo Redentor Quem passa vai parar Quem para vai ficar Até o amanhecer Pra ver o som nascer A praia vai rolar O dia vai passando e vai sovando Meu amor Pegando o cu E São Sebastião Tá aí de coração Pra quem quiser chegar Com pique pra samba Porque quem pisa nesse chão Merece todo o amor do Cristo Redentor Marrom Marrom Amara esse mais carioca eu não conheço Muito obrigado por você vir aqui cantar com a família Pagodinho Valeu Valeu pra mim também Eu pedi Meu colega E vamos lá Vamos embora que meu churrasco tá lá esperando a gente agora Já é Mãos Se rendem Pra outras que tudo levam Quase em extinção Mãos honestas Amorosas 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 Em nossas pobres mãos Que batem as cordas Pago pra ver Queimar em brasa As mãos de bacharês Que não condenam mal Inocentam réus Em troca do vil metal As mãos de bacharês Que não condenam mal Inocentam réus Em troca do vil metal Mãos de infiéis Revez que não condenam Prover na diretriz Não procurenta Sem quebra e cestas Mãos não tirem a correnta Sufisa põe as mãos Na coincidência Arco que fez pilatos Lavando suas mãos Lavando suas mãos Não mesmo que justiça Toma as próprias mãos Mas dos que fracassaram Na torre de bater Porque desafiaram As mãos de bacharês Mas dos que fracassaram Quase em extinção Quase em extinção As mãos de bacharês As mãos de bacharês Prover na diretriz Com o que fracassaram Com o que fracassaram Com o que fracassaram E de bater Porque desafiaram Porque desafiaram As mãos do céu A torre de bacharês Com o que fracassaram O que fracassaram A torre de bacharês A torre de bacharês Progresso lento e primário, és imponente no cenário, inspiração da natureza. Na topografia da cidade, com toda simplicidade, é chamado de elevação. Melas, percos e buracos, chovando a pente e a barra, sem discriminação. Olha que letra, galera! Nunca mais ouvi falar de amor, nunca mais ouvi a flor, nunca mais um beija-flor, nunca mais um grande amor assim. Que me fizesse um sonhador, levando a dor pra ter um fim, pra nunca mais, nunca mais um beija-flor. Amor, eu tive jeito de sorrir, eu tive peito de me abrir, ando louco de saudade, 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 oh! E a louca por você, foi louco de saudade, 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 oh! E a louca por você, o tempo voa e não perdoa, só magoa. A solidão queima, chora, chora, chora quem ama, quem diz que não ama, não sonha em vão. Se a gente chora, é, tem saudade, e até se atreve voltar atrás. Nunca mais ouvi falar de amor, nunca mais ouvi falar de amor, nunca mais ouvi a flor, nunca mais um beija-flor, nunca mais um grande amor. Morar assim, que me fizesse um sonhador, levando a dor pra ter um fim, pra nunca mais e nunca mais um beija-flor. E a louca por você. Quanto de saudade, 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 Cauca de novo, é a louca por você. O tempo voa, e não perdoa, só magoa, solidão, quem ama chora, chora quem ama, quem diz que não ama, não sonha em vão, se a gente chora, é, tem saudade, e até se atreve, volta atrás, minha velha frase, o vento leve, era até breve, não, nunca mais, Nunca mais não me falar de amor, nunca mais ouvir a flor, nunca mais um beijador, nunca mais um grande amor, Agora sim, que me fizesse um sonhador, eu trava dor para ter um fim, pra nunca mais e nunca mais um amor, Eu tive jeito de sorrir, eu tive tempo de me abrir Tanto louco de saudade, 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 saudade Que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco, que é louco Que bebê, eu tinha sabido, que eu não fiz nada Não sei onde eu vim, nem pra onde eu vou Que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco, que é louco Não sei onde eu vim, nem pra onde eu vou Não sei onde eu vim, nem pra onde eu vou Que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco Ai, que saudade, meu amor Ai, que saudade, meu amor Que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco Que é louco, que é louco Que é louco, que é louco, que é louco E louco, que é louco De parte do alto, uma sequência de quatro notas Só bem fácil, então Si Liga So É o Si Bemol Aqui, ó, esse bemol É o Sol 7 Dó menor Fá 7 Só Aí vai A música é Conflito Ai que conflito Não sei o nome da música direito É legal Vamos assim então Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola A carne do bicho entrou no palito Assado na braça, cerveja gelada Muita batucada e cachaça de litro É conflito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola A carne do bicho entrou no palito Assado na braça, cerveja gelada Muita batucada e cachaça de litro Benedito é o da oferta do pote Chegou no pacote com cara de aflito Pegou churrasqueira, deu logo o saco Chegou churrasqueira, chegou churrasqueira e cachaça de litro Deu tiro na bola Falou a pelada que era pitada por não esquisito Que é o mesmo Benedito Baixando a madeira, ficou de bobeiro Engoliu a fita É conflito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola A carne do bicho entrou no palito Assado na braça, cerveja gelada Muita batucada e cachaça de litro Mas tinha um tal de caroço Que chupava um osso igual pirulito Esse Benedito agarrou do pescoço E atirou no osso na hora do atrito Pior pro cara do pandeiro Que cantava maneiro, versava bonito Mas ganhou uma banda Caiu no caseiro e gritava bombeiro Minha corte é profita É conflito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola A carne do bicho entrou no palito Assado na braça, cerveja gelada Muita batucada e cachaça de litro É conflito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito Ai que conflito Roubaram o cabito do seu Benedito O couro virou tamborim na escola A carne do bicho entrou no palito Assado na braça, cerveja gelada Muita batucada e cachaça de litro Valeu! E aí, Rui Giranda de roda Samba de roda da vida Que girou Que gira Na roda da saia arrendada Da moça que dança a ciranda Ciranda Da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira Que gira e faz girar A roda da vida Que gira A cabeça do meu Santo Amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha A roda é pra rodar Vai embora Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Tá certo pra você, Zeca, agora Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segura a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Asegure um amor sem despedida Dado amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Asegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A Mareza é o que fez Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tambor A Mareza é o que fez Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tambor Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo é, todo mundo sabe Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Amor, não me maltrates tanto assim Olha que eu nunca pensei que fosse um cara Mas eu fiquei, eu me apaixonei Me tornei um prisioneiro Seu amor, aventurei Conte o som sobre tudo Você não me conhece, quem padece? Seu amor Você não me conhece, quem padece? Seu amor Ah, meu amor Não me maltrates tanto assim Olha que eu nunca pensei que fosse um cara Mas eu fiquei, eu me apaixonei Me tornei um prisioneiro Seu amor, aventurei Conte o som sobre tudo Você não me conhece, quem padece? Seu amor Seu amor Você não me conhece, quem padece? Seu amor Seu amor Seu amor E se eu morrer daquele drama Quem tu ama Seu amor E sente a paixão O teu coração Coração, a terra enchida, não sei como a nossa solidão O peito é sabor, não sei como tirar Falem de um meu amor, pode aliviar Eu não posso mais viver assim Com o seu amor, o dia de dia Eu não posso mais viver assim Com o seu amor, o dia de dia Com o seu amor, o dia de dia Com o seu amor, o dia de dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É meu lar, meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Eu não quero ser Panchete em jornal E pop na TV Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? Mais tarde será um mal pra você Não ser escravo do vício ou piso do mal Nem ser um profissional na arte de portar Quero estudar Me informar Ter um lar pra me ver E apagar Essa má impressão Quem vir você ver Me dê a mão Me dê a mão Eu preciso de você Seu coração Sei que pode é viver E o calçadão É meu lar, meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Eu não quero ser Panchete em jornal E pop na TV Se eu ficar por aqui O que eu vou conseguir? Mais tarde será um mal pra você Não ser escravo do vício ou piso do mal Nem ser um profissional na arte de portar Quero estudar Me informar Ter um lar pra me ver E apagar Essa má impressão Que entre você Quero estudar Me informar Ter um lar pra me ver E apagar Essa má impressão Que entre você Quero estudar E apagar E apagar Essa má impressão Que entre você E apagar E apagar E apagar E apagar E apagar E apagar Comigo Ninguém pode E apagar 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 Mas até uma casa em cachorra Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor A cama quando é boa Se conhece pelo nó Aço veio entre os dentes Uma cantiga dolente Entre cacos e cavacos Sobreu nos cascos Bem curtidos pelos cheiros Nos trovacos Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor Eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor Quem dança Qualquer dança Na bondança Não sabe o que é Desconhece a esperança O falso amor Leva a pé Quem de paz se alimenta Se contempla com migalhas Não se aflige E corrige as próprias falhas Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor Eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor A canaconda é boa Se conhece pelo nó A sorriso entre os dentes Com uma cantiga dolente Entre cacos e cavafos Sobrei os rurros cachos Bem curtidos pelo cheiro Dessobato Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor Eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, se eu não sou merecedor Desse amor Eu não sou merecedor Desse amor Eu não sou merecedor Desse amor Desse amor Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso amor está pequeno, cada vez mais dispersivo O ciúme é o veneno, não se encontra lenitivo Legenda Adriana Zanotto 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 Mais amor Legenda Adriana Zanotto 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 Deus me mandou você Nosso amor não finda Mesmo se eu morrer Te amores por você Sem o carinho Que me satisfaz Em desalinho Se torna minha paz Dói em mim Entregar Sucumbir Nem sonhar Tanto esforço Um amor tão louco Num só destroço Não pode se acabar Viva a puxança Da nossa paixão Que agiganta Nossa união Quem ama Venera Alcança Supera Minha coisa linda És meu bem-querê Bem-vinda Deus me mandou você Nosso amor não finda Mesmo se eu morrer Mesmo se eu morrer De amores por você A distância dá pra ouvir Meu choro sai Jura 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 Pela imagem Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a sua Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos seus Para fugir das aflições da dor Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a sua Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos seus Para fugir das aflições da dor Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos seus Para fugir das aflições da dor Salve Zeca, salve senhor Salve Rio Dora Muito obrigado Salve Rio Dora 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 Gosto que me enrola no rapo que sai Quero carinho, quero cafuneta Esse ponderkote que eu tinha de ser Vem me dar um chameco se você quiser O seu venenete é um caso sério Escolha o mistério que eu vou desvendar Mas você é de talzinho Falando um chameco pra primal Tá firma aí Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Fingindo inocente Toda saliente Vem me olhando diferente Eu quis TVC, meu Deus, que avião Chamando minha atenção Embagunçar meu coração Quer me enlouquecer Machuquece teu medo Não vou pedir arrebo Não vou pra quejar Posso fazer um jogo duro Só penso no teu churro Dentro de um quarto escuro Que eu já me amar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Pega-se de mau caminho Esses tão umbiguinho me deixando Desalim, julho, que não ligo Já é bom, meti ele Por uma saia de crochê Por um belo poste Pra acabar comigo Senhor, como é que pode? Sai de nada do pagode Chega pra balada Um copo queimado de praia Cruz a tomara que cai a noite inteira Na cadeira Só quer salvar Vem Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Gosto que me enrospe Gosto que me enrospe O rapo sai Quero carinho Quero cafuneta Esse tom decote que diz o seu Vem me dar um chameiro Se você quiser Se eu vou me deixar um cara sério Esconde o mistério que eu vou desvendar Mãe você é talzinho Faz logo um charmeiro pra me maltratar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Fingindo o inocente Todo saliente Vem me olhando de um perigo Chego a estemecer Meu Deus, que avião Chamando minha atenção E balançando meu coração Quer me enlouquecer Machuquece teu dedo Não vou pedir agrega Não vou praquejar Vou se fazendo Jogo com tudo Só penso no teu assunto Névo de um pote Por que não? Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Pega-se no meu caminho Esse seu um biquinho Me deixando desanjo Não digo Já é do meu tiê Por uma saia de crochê Ou um belo postilês Pra capar comigo Senhor, como é que pode? Essa negra do pagode Chega pra balar O corpo queima no que praia Usa tomada que ganha a noite inteira Na gandela Só quer sambar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e bagagos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo E foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Audio Jungle 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 Audio Jumbo 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 Amém. Amém. Amém.